Vagas híbridas e presenciais em São Paulo, mano, isso aí é um tema relevante, né, que muita gente de fora de São Paulo reclama disso aí, como se o paulista gostasse, acho que essa que é a questão, né. Então o comentário aí do LinkedIn, ó, tem observado, um porra, uma postagem na verdade, né, tem observado a quantidade de vagas híbridas e presenciais no estado de São Paulo, é grande demais. A galera fora do estado de São Paulo, assim como eu, fica só na vontade, e será que essas empresas estão conseguindo fechar as vagas, né, só que foi um rapaz que ele é desenvolvedor Java, Angular, React, JS, Spring Boot, API, REST, TDD, JWT, SQL, né, chamado Denner, então um abraço Denner, tamo junto aí, e, mano, eu vou dizer uma coisa pra vocês, né, vocês acham que o paulista gosta de vaga, de vaga presencial, ou ainda não, velho, o sonho de todo paulista, todo mundo que tá nessa cidade aqui é um dia poder ir embora, tá certo? A gente conversa com qualquer paulista aí, você vai ver, né, e as ações falam mais alto que palavras, e você pode perceber isso claramente toda sexta-feira, todo feriado, toda época de férias, o trânsito pra todo mundo cair fora daqui, parece, você sabe, aquele filme de catástrofe, né, tem um, o Walking Dead tem uma cena assim, né, mano, que é aquele cara andando de cavalo assim, e aquela estrada toda congestionada, tampada de carro, aquilo ali é São Paulo, toda sexta-feira, todo feriado, é igual o Independence Day também, tem a cena que a gente chega os aliens na cidade, e todo mundo sai, todo mundo quer sair, congestiona as estradas, é o mesmo fenômeno que a gente tem em São Paulo, sempre que o paulista tem uma folguinha aqui, ó, cascar fora, né, que é aquilo que eu falo, não apenas São Paulo, mas acho que qualquer grande cidade, ela é como se fosse um chão de fábrica, né, ela é um local ruim, feio, barulhento, sujo, enfim, todos os problemas, você pode pensar, mas que as pessoas vivem aqui por quê? Por causa do dinheiro, por causa do emprego, né, muita gente vem de fora pra cá pra ganhar dinheiro, depois ir embora, né, é... Consiga ou não realizar esse sonho, né, o sonho de todo paulista é um dia sair de São Paulo, tá ligado? E o que que acontece? Com o trabalho remoto a gente pode antecipar esse sonho, a gente não precisa esperar estar velho e não precisar mais trabalhar e aposentar pra poder realizar esse sonho, até porque ninguém mais vai aposentar, né, então não existe mais velhice onde você possa morar no interior e ter uma vida mais tranquila, né? Agora, com o trabalho remoto, você pode fazer isso hoje mesmo com a sua juventude, né, então a gente que é paulista, a gente vê esse movimento como uma das coisas mais terríveis e nefastas que existem, eu falo por mim aqui, velho, eu vejo os caras aí com essas vagas de híbrida, presencial, híbrida e presencial pra mim é tão ruim quanto um e outro, o pessoal fala aqui, ai não, você vê muito essas postagens, né, até uma tentativa desse pessoal, não sei se vocês acreditam nisso, ou se é uma tentativa de manipular a linguagem pra nos convencer, ah, o trabalho híbrido é muito importante pra novas gerações, mas aqui, ó, o que é importante pra nós é o trabalho remoto, o híbrido, ele é só, ele dá uma melhoradinha na vida ali, porque você passa a ter que ir menos vezes lá, mas o que liberta mesmo é o remoto, porque no híbrido você ainda tá preso ao morar na cidade da empresa, cidade onde tem emprego, eu não sei o que que acontece, né, com cabeça de empresário, que empresário só monta empresa em lugar ruim, você nunca vê uma empresa legal contratando pra você trabalhar, sei lá, tudo bem, Florianópolis até tem, né, que é um paraíso ali, ó, uma praiana bonita, mas aqui em São Paulo, por exemplo, imagina uma empresa no Guarujá, tá ligado, pra você trabalhar lá, não tem, uma empresa lá, Maresias, Paraguatatua, Paraty, André dos Reis, ó, esses lugares que os caras, se eu fosse empresário, montar empresa nesses lugares aí, tá ligado, porque, mano, o que adianta o cara é empresário, é rico, milionário, tem um monte de dinheiro, ele tem que ficar pegando trânsito todo dia, pra poder ir voltar do escritório dele em São Paulo, né, a menos que o cara tenha grana pra ir de helicóptero, mas mesmo assim, desperdício de recurso, né, gastar milhões de reais aí pra manter um helicóptero, uma coisa que você pode fazer na tua casa, então se você tiver uma empresa num lugar, num lugar, local paradisíaco, né, mano, então eu não entendo também, de certa forma não faz sentido pra mim, porque eu não tenho mentalidade de empresário, de orca horic, né, essas pessoas que são empresários, CEOs, chefes, chegam em graus altos da hierarquia, não é por acaso, é porque eles têm a verdadeira paixão pelo trabalho, eles têm uma vida centrada no trabalho, que já não é meu caso, talvez não seja seu caso também, nós trabalhadores aqui, a gente trabalha só pra ter dinheiro, é aquilo que eu falo, a gente trabalha só pra ter recursos, pra ter mais e melhores momentos de lazer e descanso, né, na abundância de recursos pra lazer e descanso, você nem precisaria trabalhar, por exemplo, ganhou na loteria, tchau, nunca mais trabalhar, nunca mais estudar, nem nada, no máximo estudar uns investimentos aí pra não perder o dinheiro, mas de resto, trabalhar nada, né, também na ausência de tempo, né, e energia, pra poder descansar e ter o seu lazer, o trabalho também se torna inútil, né, pra gente, agora pra essa galera não, porque essa galera vive pra trabalhar mesmo, e eles respiram o trabalho de tal forma que até a gente vê esses postos de coach, de LinkedIn, dessa galera, a gente acha que é tudo mentira, mas não é, mano, se você olhar mesmo a vida desses caras, eles realmente, digamos assim, que o lazer deles é o trabalho, né, então, dá pra você entender por que o cara não liga de montar uma empresa em São Paulo e ficar pegando trânsito pra ir lá, porque ele acha que aquilo é o centro da vida dele, da mesma forma que nós aqui, né, eu não gosto de pegar trânsito, mas muita gente não liga de pegar trânsito pra viajar, não liga de ficar numa fila, né, pra ir ver um show, pra fazer alguma coisa assim, imagina se você reclama do trânsito pra ir pro trabalho, mas você não reclama do trânsito pra ir pra praia no final de semana, por quê? Porque você tem mais ou menos a mesma cabeça do chefe, né, o chefe, ele é o workaholic, o lazer dele, o show, sei lá, a viagem dele é o trabalho aí pro escritório, essa é a felicidade do cara, então, por isso que ele não liga de pegar trânsito, tá nesses locais, né, aliás, até uma coisa que me impressiona muito é quando, um abraço aí, Nerd Show, o Renato Vamberto, né, mano, não sei, faz um tempinho que eu não vejo os vídeos dele, mas assim, ele veio de Minas Gerais pra São Paulo e ele falou que veio pra cá por causa de oportunidades, de negócios, dessas coisas relacionadas ao trabalho dele, trabalho dele, youtuber, tipo, mano, como assim, cara, youtuber pode fazer o trabalho dele de qualquer lugar, pra que vir pra São Paulo trabalhar, tá ligado? Mas aí veio a mentalidade das pessoas, seus próprios valores também, né, porque é aquilo, eu sou youtuber aqui, né, graças a Deus, obrigado aí, galera, esses 28 dias chegamos aí aos 6.600, né, de receita, muito obrigado mesmo, tô muito grato por isso, pretendo lançar mais vídeos aqui, aguardem, estou estudando estratégias aí, para continuamente melhorar, né, e aumentar a quantidade de vídeos, eu tô vendo que aumentar a quantidade de vídeos é o que tá me dando mais resultado, né, de dois lados, o primeiro que, obviamente, mais quantidade significa mais receita, que é o meu grande objetivo, não apenas com o YouTube, mas com qualquer atividade que eu faça aí, se eu puder, eu quero ganhar dinheiro com ela, e o segundo que também, quanto mais eu faço uma coisa, melhor eu vou ficando na arte de fazer aquilo, né, o que mais eu sinto é a melhoria da minha habilidade de comunicação, mas também a minha habilidade de fazer vídeos, escolher temas, aliás, ajudem a gente, deixem comentários aí sobre temas de vídeo pra gente poder falar, né, mas de uma maneira ou de outra eu vejo isso, tanto trabalho remoto quanto YouTube, aqui são coisas que estão desvinculadas total de São Paulo, você não precisa estar na cidade de São Paulo para poder trabalhar com isso, não precisa estar em local nenhum, né, eu acho que realmente é muito espantoso para qualquer um de nós ver essa tendência, a volta ao escritório, a volta ao trabalho presencial, o trabalho livre, especialmente no momento de crise, né, que é a época que deviam estar cortando gastos, ou seja, devolvendo escritório, né, cortando gastos até com o pessoal mesmo, contratar pessoas de fora dos grandes centros, onde a mão de obra é mais barata, né, as pessoas, elas até topam ganhar menos para trabalhar remoto, essas empresas estão fazendo justamente o contrário, mas para você se livrar disso, você pode aprender inglês, né, com a English Bank que está fixada aqui no primeiro comentário, e acessar o mercado global, porque o mercado global tem muitas empresas por aí e por fora que estão em crise, estão demitindo, fazendo layoff nos seus países de origem para poder contratar nós aqui, latino-americanos, tá ligado? Basta você saber inglês e pronto, você vai trabalhar remoto para fora, menos horário de trabalho, talvez você ganhe até em dólar, mas é aquilo que eu falo, até se for para ganhar a mesma coisa trabalhando para fora, eu ainda prefiro do que, até para ganhar menos, do que aqui para o Brasil, para falar a verdade, por causa dessa cabecinha aí de CEO brasileiro de querer voltar para escritório, né, e escritório dos caras não é nem um lugar bom não, é só lugar super bem localizado, por quê? Ah, é porque é do lado do metrô, porra, se fuder, cara, eu lá quero ficar andando de metrô para fazer um negócio que eu posso fazer na minha casa, né, Então, de uma maneira ou de outra, acessar esse mercado internacional é muito bom e é muito especial, vai te libertar dessa vida tão limitada que a gente tem aqui trabalhando para o Brasil, né? E com a EnglishB, você tem uma playlist aí de conteúdos gratuitos sobre a nossa área de programação, também tem conteúdos para você aprender inglês de graça, e tem os grupos de conversação, onde por R$50,00 por mês, você pode conversar inglês várias vezes por semana com outras pessoas para ir deixando seu inglês afinadinho para acessar aquela vaguinha remotinha delícia do exterior, tá certo? E aí, esse plano custa em torno de R$50,00 com o meu cupom Jovem Tranquilão, você tem 10% de desconto, vai pagar uns R$45,00. Então, não perca tempo, clique no primeiro link que está fixado aqui embaixo, no comentário, para você ir conhecer a EnglishB e vir trabalhar para a gringa também e ser feliz bem longe do presencial, bem longe do híbrido, tá ligado? Também tem o link para o meu curso, cursojoventranquilão.online, onde você aprende tudo o que eu aprendi, vou ensinar para você nesses 17 anos como programador, venha conhecer nossa proposta e no nosso próximo vídeo, nós vamos falar, deixa eu ver aqui sobre o que eu vou falar, quem é que eu vou chamar? Falar um pouco sobre a gringa aqui, na gringa eles pagam para você fazer o processo seletivo, acredite ou não, vou falar mais, vou trazer um relato aqui muito interessante para vocês, nesse vídeo que está aqui no card, então clica no card para você poder acessar esse vídeo, esse conteúdo aí, muito interessante para a gente poder continuar essa conversa, chega mais que eu estou te esperando lá. E aí Tchau.